Já tentaram acabar contigo, fizeram tudo pra te ver no chão Já jogaram em ti muitas pedras, mas Jesus o aparou com as mãos Seu coração já foi machucado, mas se lembra que Jesus falou Atire a primeira pedra, quem não tem o pecado e ninguém atirou Eu tenho visto o teu sofrimento, o teu lamento, a situação Foi rejeitado e humilhado pelos seus irmãos Mas eu contendo sempre sua vida, nunca negaste o seu amor por mim Quem te viu você chorando, vai te ver cantando Porque eu te escolhi Você pensou que era o teu fim Não viu ninguém pra te defender Fizeram tudo pra te ver caído Mas estou contigo, você vai vencer Por tudo isso eu passei por ti Paguei o preço sem eu merecer Os seus pecados foram perdoados Ali na cruz eu morri por você Eu tenho visto o teu sofrimento O teu lamento, a situação Foi rejeitado e humilhado pelos seus irmãos Deu ser rejeitado e humilhado pelos seus irmãos Por tudo isso eu estou sem eu持 Amém Amém